Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui em Plantes vs Zumbis 2, no último mundo, na vida moderna, e estamos aqui nos objetivos do dia 30. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Eu tenho pavor disso e nunca dá certo comigo. Eu vou ter que gastar uma grana nisto daqui, vou reforçar, vou reforçar também alguma outra coisa mais blindada, tipo, vou ter que reforçar isso daqui, ó. Aí ele dá uma barreira ali e eu posso pegar as outras coisas pra poder ir colocando, porque senão não vai dar certo, pessoal. É muito desesperador isso. É muito desesperador. Isso aqui tá com... Não, não tá. Eu achei que tivesse com reforço, mas não está com reforço. Ai, só tem mais uma aqui. Eu queria um que jogasse pra tudo quanto é lugar. Acho que eu vou pegar uma melancia mesmo. Cadê a melancia, gente? Tá aqui. Não, essa não, essa daqui é muito cara. Ih, já botei uma melancia, eu tô doidona. Vamos botar uma pimentinha. Bora lá, vamos nessa. Primeira coisa que a gente tem que plantar logo, gente, é aparecer, plantar logo lá. Meu Deus, cadê, gente? Isso aqui. Vamos plantar esse troço logo. Que aí ninguém passa dali. Já vão tacar um troço aqui, já vão colocando as paradas bem da doida aqui. A gente já coloca outro aqui. Eu tô com muito medo. Gente, a gente tem que colocar muito dessas paradas. Aqui. Ai, gente. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Ai, meu Deus. Já vem aqueles que cortam as barreiras. Meu Deus do céu. Eles vão passar, eles vão passar. Não pode passar, não. Não pode passar, não. E passaram ali. Passaram. Teve gente que passou, gente. Eu não sei o que eu faço. Teve gente que passou. Pera aí. Eu joguei no lugar errado, minha Nossa Senhora. Eu joguei no lugar errado. Eu botei no lugar errado. Não sei o que fazer, mas não. O cara vai pegar aqui, gente. Cadê o negócio? Vai comer. Não pisou, não. Eu coisei ele primeiro aqui, gente. Não coisou, não. Não vem com essa, não. Eu fiz antes, meu Deus do céu. Pera aí. Gastar dinheiro. Vai, 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 vai. Meu caro. Não faça isso comigo, não. O que que é isso, pessoal? Por que que esse negócio já acabou aqui? O efeito. Não. Ai, meu Deus do céu. Tá muito desesperador. Não tá bonito, não. Jogou o cara lá na frente. Não tá legal, não. Não, meu filho. Não vem que não tem, não. 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 É muito desesperador um troço desse. Não é legal, não. Não é legal, não. Não é legal, não. Não é legal, não. Eu não sei o que fazer. O gigantão tá vindo ali também, novamente, gente. Ai, meu Deus. Não, não pisa, não. eles pisaram porque o meu dedinho não foi rápido o meu dedinho não foi rápido não tô acreditando ai, de novo mas antes eu vou passar no meu jardim por que que eu tenho que passar no jardim? por que que você me chamou aqui no jardim? por que? por que? por que? tem nada pra plantar, tem nada pra fazer tem que jogar água aqui, ai meu Deus do céu eu esqueci de jogar água na outra vez eu não tô acreditando que eu vou gastar uma grana de novo pessoal que pânico dia 30 eu já joguei, minha filha ai, gente objetivos da fase eu já sei eu já sei, eu já sei objetivos da fase eu já sei ai vamos lá de novo girassol e eu reforço isso aqui nem sei se vai servir pra alguma coisa mas eu não tenho a carta ainda desbloqueada aqui, gente como é que a gente termina o jogo com um monte de carta ainda que tá blocada faz sentido um troço desse não, galera não faz sentido um troço desse não um desse um desse um pra frente e pra trás que vai servir sim uma melance puta uma parada dessa e eu vou reforçar de novo sim vamos gastar grana nossa vou até sentar porque eu tava aqui mó tranquilona no sofá dá pra ficar tranquila não, galera não dá pra ficar tranquila não ó primeira coisa a gente já coloca ali aí a gente já coloca uma parada aqui bota um pra frente e um pra trás a gente já começa a botar essas paradas aqui já bota um aqui já bota aqui esse aqui tá reforçado então bora lá faz um tum tum neles aí faz um tum tum neles aí pelo menos pra poder a gente ganhar um tempo aqui no início meu Deus já chegaram aqui nossa gente não sei o que fazer não já jogou o cara lá pra frente então ai gente não eu tentei matar eu não consegui eu não tô acreditando num negócio desse eu não vou sair nunca daqui eu não vou sair nunca daqui eu vou respirar fundo e continuar ó agora sim tô aqui torcendo pra tudo dar certo dia 30 novamente vou tirar isso aqui opa tirei coisa demais tô ficando bem quietinha porque tá sinistro ufa lelê bora lá agora ia gastar bastante dinheiro mesmo gente não tem muito o que fazer não eita ferro ai gente eu peguei a pau em vez de coisa não tô acreditando nisso gente eu não tô acreditando nisso eu não estou acreditando nisso gente eu já não sei mais o que fazer eu quero ir lá no jardim ver se tem alguma planta que eu possa usar pode usar essa pode usar essa e essa essa e essa a gente planta e ó reforço vamos botar aqui e vamos pegar aqui a abelinha vamos botar no gelinho vamos botar lá gente meu deus do céu o que eu vou fazer agora é não tem mais o que fazer eu vou usar aqui deixa eu ver o reforço no girassol em alguma outra planta quer ver reforço no girassol deixa eu ver aqui o girassol a gente reforça essa tá reforçada mas acho que não serve pra nada essa daqui vamos reforçar essa daqui pega a pimentinha pega uma parada dessas gente agora tem que ser meu deus do céu cadê a frente pra trás agora eu vou usar tudo bora lá pros credo ai esqueci de pegar alguma coisa pra poder segurar os caras ali não eu tô falando uma coisa eu tô muito ruim muito ruim muito ruim muito ruim muito ruim meu deus deixa eu colocar as coisas aqui meu deus meu deus o que eu coloco aqui gente não sei o que fazer mas não queimou pelo menos alguém gente olha lá última onda meu deus quem que pegou aonde gente meu deus do céu gente eu não tô conseguindo ai meu deus eu não tô conseguindo fazer mais nada gente eu não tô conseguindo fazer mais nada eu tô gastando dinheiro gente eu não consigo plantar só tô gastando dinheiro eu não consigo plantar eu não tô conseguindo plantar meu deus do céu eu não tô conseguindo plantar mais nada gente mas eu acabei nossa mãe do céu eu achei que eu nunca fosse sair daqui gente do céu meu coração nessa vida moderna ai gente do céu eu vou ter que tomar um chá tchau tchau